Música 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 Oi pessoal daqui é o Martines para mais um Vídeo Bem pessoal na vez em de hoje vou fazer aqui né Alô E pronto vamos continuar Vamos ver aqui que vai acontecer Bora lá Música 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 Ei, tenta acertar nessa arma! É eu! Está bem, mano! É eu! Você está blindado? Não, sai da frente! Vamos encontrar ele! Eu sou a mulher mais bonita! Você está blindado? Eu sou a mulher mais bonita! Você está blindado? Vá! 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 Aplausos! Aplausos! Ele está morto! O que é que se passa aí? Estamos a perder o Marine! Só assim, não é que? Aplausos! 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 Às voltas, às voltas, e não encontro o sítio. O que é isto? Fragmento de grenade... Ok, bora, bora. Para aqui. Vamos lá! Uma merda! Uma merda! Fala de ir! henrique temos o gap p 맞ar pudo 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 pra aquele lado zee estás a brincar com isto ? deixa eu' possibly dono a boundaries será que é pivo l'ac- por cima deixa eu ficar a pivo aqui o que é bother zee Isto não há menu com objetivos nem nada. Wtf... Como é que é o menu com os objetivos? Isto não aparece no menu dos objetivos nem nada. Será que é na pausa? I will find a ship to bring on rescue captain. O ship, ship, ship. Olha vou explorar isto para aqui. Isto vou ter uma cena para indicar o caminho ou algo assim do gênero. São gajos andam aqui a Zaranha. Aaaaaah! 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 Vá! Vá! Eu estou a meter para a mão do pai Oh Jesus Low battery Meme no cu 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 we must be at the brig These look like holding cells There are probably multiple detention stations the captain must be in one of them we need keep looking for him i oh Olha... Acabar aqui um blocão... Ta aqui outro... Então não é este... Wtf... Ta aqui nem mesmo... Bora, não é este... Provavelmente deve ser para levar o gajo lá para aquele lado... Isto é tanto lamberinto... Mas deve ser ali... Onde eu estava... Deve ser ali onde eu estava... Aquilo também era uma cena de células... Não... Não... Mas vou... É que você está com medo... Ele está ali. Já vi o Capitão. 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 Já está. Ah, vindo aqui foi recluso. Vocês dois sabem melhor do que isto. Obrigado. Marines! Lock and load as suas armas. Vamos estar prontos para se mover. Sim, senhor! Enquanto o Covenant nos colocou aqui, eu ouvi os guardados falando sobre esse mundo do ring. Eles chamam isso... Halo. Um momento, senhor. Accesse o neto do Covenant. Segundo os dados em suas redes, o ring tem algum tipo de significado religioso. Se eu analisar isso corretamente, eles acreditam que o Halo é algum tipo de arma. Um grande, um poder imaginável. Ah, então é verdade. O Covenant sempre diz que quem controla o Halo controla o truque do universo. Agora eu vejo. Eu tenho uma opção para vocês. Nós precisamos derrotar o Covenant para a sala de controle do Halo. Marines! Vamos lá! Sim, senhor! Ok, senhor! Sim, senhor! Chief, você tem o ponto. Diga-se! Um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. Um pouco, um pouco, um pouco... Devemos ir embora no shuttle bay e chamar o evac. Atenção! O que é isso? Morre, diabo! Morre, diabo! Morre, diabo! Tem isso, certo? O que é isso? . . . Eu sei para onde? Para aqui? Ixi, para não matei aqueles gásticos todos. Foi as corrida muleco grande. . . . Cortana, para Echo 419. Nós temos o capitão e precisamos de extracção no double. Negativo, Cortana. Eu estou envolvido por patrulhas Covenant. E estou fazendo um tempo difícil de mexer com eles. Você vai melhor encontrar sua própria camada. Desculpa. Desculpa. Acknowledu, Foe Hammer. Cortana, desculpa. O apoio do avião está cortado, capitão. Precisamos segurar aqui até que ela possa entrar. Oh, cara. Nós estamos caídos aqui. Nós estamos escraídos. Nós estamos escraídos, cara. Estou o sanguíneo, soldado. Lembre-se que você é um leiteiro. Cortana, se você e o Chief podem nos levar em um desses Covenant dropships, eu posso nos voar de aqui. Sim, capitão. Há um Covenant dropship ainda doctado. Come on, meu. É, pode? Ele está para mim! Um bom dia. Ei! Ei! É, meu banho! O meu golpe! O que você! Esse é eu! Cuidado! Não pode ser todos eles. É verdadeiro. Vamos, vamos! F***! O que que é 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 que é? Merda! Eu vou pegar a arma... 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 Eita! Eu vou pegar o outro lado! Eu vou pegar a arma... Vamos! Fala! Chegou! Ta-la, senhor! Time for a little payback! O Covenante acredita que o que eles chamam o Silent Cartographer está em algum lugar nesta ilha. O Cartographer é uma sala de gravação que nos levará para o centro de controle de HALO. O isle tem várias estruturas e instalações. Um deles contém o mapa. Estamos chegando ao LZ. Vai ser calor. Acontece que é um desfileiro. Descubra! Achei, Maureen! Achei, achei! O que é esse cara? Estou indo por nós! Eu tenho a sua segurança! É eu! Deixe-me sair do caminho! Vamos lá! Vamos, está aqui o outro! Toma! Aconte-se para que eu possa te matar de novo! Toma! 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 A área está segura! Todos os hostiles foram eliminados! Affirmativo! Echo 419 está em baixo! Alguém pedire um Warthog! Ei! Eu não sabia que você fez chamadas de casa, Fohammer! Você conhece o nosso modelo! Nós nos entregamos! É isso mesmo! Bora! O que é que tu vais deixar aqui? Oh! Um jeepzinho! E vais andar aqui feito maluco, não? Ah! Ah! Um jeepzinho para andar aqui feito maluco, não? Ah! Um jeepzinho para andar aqui feito maluco, não? Obrigado! Ah! Ah! Vamos sair! Vamos encontrar a sala de mapa que nos mostrará a localização do Centro de HALO. Vamos entrar em sua sala de mapa com um. Não. Vamos entrar aqui para o lado... Não? Metro Drift. Uh, uh, uh. Uh... Uh! Uh! Uh... Bom trabalho! Aí, na pula de clima. Eu acho que o cartógrafo silêncio está em algum lugar dentro daquela localidade. Quem? Que merda! Merda! Bora, Matines! Come on! Diga-me a um lado! Engajando em diversos objetivos! Move! Merda! Caraca! Sempre numa narda! Ei, Matines! Cama-lá-carda, mano! Cama-lá-carda, é que isto é muito tarde! Mais de eles! Roger, Dad! Não! Meio! O que é isso? Posso fazer um bom trabalho! Mata? Eu vou pegar isso! Um bom trabalho! Mais de eles! Roger isso! Eu vim Ch Cama-lá-coa! Ei! Aí vocês vão ser talvez eles levados a Psalm 300! O Covenant está colocando uma verdadeira luta. O cartógrafo deve estar aqui. Minha análise indica que a sala de mapas deveria estar no chão de baixo desta localidade. Vamos continuar dentro. Deve dar, devagarinho. Olha lá a caganda técnica. A menor não arriscares mantinhas. A menor não arriscares que isto... Isto está muito afudido. Mete o carro aqui. Calma. Mete aqui o carro para mandar frosques. Não deixe-los solucionar as portas. O que? O que? Não deixe-los solucionar as portas. Não deixe-los solucionar as portas. Não deixe-los solucionar as portas. Interessante. Eu me desestimou o entendimento do Covenant dos sistemas de HALO. Eles solucionar as portas. E nós não temos o poder de acelerar para acelerá-los. Cortana para Keyes. Vá para, Cortana. Vá para, Cortana. Vá para o centro de controle? Negativo, Capitão. O Covenant tem impedido a nossa progressão. Não podemos proceder a partir de que podemos desistirar este sistema de segurança. Entendido. Nós ainda estamos en route para o objetivo. Eu posso ficar sem contacto quando chegamos lá. Aqui são suas ordens. Eu quero que você use qualquer maneira necessário para forçar seu caminho dentro da Facilita e encontrar o controle do HALO. Nós temos que chegar ao centro. Antes do Covenant. E a falta de erro não é uma opção. Como eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O segundo squad. Pronto para rodar. As soon as todos estão na parte. O LC parece seguro, senhor. Nada está movendo. Boa sorte, gente. As portas. Vamos lá. Nós precisamos encontrar a segurança de segurança para abrir a porta. A porta de segurança. A security override. Sim. Como é que eu faço isso? Ah, deve ser lá fora. Bem pessoal. Vou ficar por aqui. Ok. Vou dar aqui um savezinho. E pronto. É assim. Basicamente agora o que é que eu vou fazer depois de gravar. Vou lá para fora. Que é para depois quando vier a gravar já saber o que é que é para fazer. Se não depois eu vou guardar-me todo. Bem pessoal. Já sabem que hoje vai seguir para o Pokémon. Por isso fiquem também por itens. Já assistem mais vídeos também para o canal. É uma questão de ficarem quietidos. Bem. Ficam aqui fora para todos. E tchau. 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 Tchau.